Gente, olha a situação desse animal, ó. O dono pega pra criar, depois que o animal tá aí mago, passando fome, solta o animal. O bichinho do animal vinha com peso, caiu dentro do buraco, olha o que o dono faz, ó. Deixou o animal morrer desse jeito. Ele escorregou e caiu. Fome, caiu de fome. Ele escorregou e caiu. Aí o bichinho do animal vinha, ó, caiu dentro do buraco, tá aqui, se batendo na avenida aqui da rua do posto, do Santo Agostinho, do posto pra baixo, tá o coitado do animal, se acabando de morrer aqui, sofrendo aqui só. Agora devia o dono pagar por isso, né? Porque isso não é coisa que se faz com o animal, não, de jeito e maneira. Tá o bichinho aqui dessa situação, ó, pra todo mundo que tá passando aqui vendo. Isso é uma tristeza, amor.